Eu vivo no coração de Lisboa, aqui na Estrela, o Jardim da Estrela é o meu lugar de leição. Todos os dias de manhã, antes de vir para o Dojo, faço um passeio no jardim. Viver na cidade e sentir quase a natureza, digamos assim, aqui ao lado, para mim é um grande privilégio. Depois, a grande companhia da cidade, que é o Rio Teres, temos vista essa vista maravilhosa. O facto de Lisboa estar encostada à costa também, de certa forma, faz dela uma cidade quase perfeita. Tudo aquilo que eu recomendaria a um estrangeiro é vir conhecer Lisboa através das pessoas. As pessoas que moram no bairro da Estrela têm uma característica determinada. As pessoas que moram no bairro da Madragoa têm outras características. Lisboa vive muito do contacto com as pessoas e com a nossa cultura, que também, penso eu, Lisboa tem sido um excelente cartão de visita para Portugal no mundo. Eu comecei no Judo com cerca de seis anos. Era uma criança com muita atividade e pouco controle. Talvez, hoje em dia, teriam sido diagnosticado com hiperaptividade, mas, naquela altura, ainda não se utilizavam esses termos. E os meus pais andavam desesperados. Chegaram-me a comprar um capacete para não passar a vida a partir a cabeça. E, nessa fase em que eu iniciei a escola primária, como o meu padrasto já tinha praticado Judo, e, inclusivamente, um psicólogo também achou que era recomendável, surge essa oportunidade. E eu fui, não conhecia, nunca tinha ouvido falar de Judo. Foi uma experiência totalmente inovadora e foi uma paixão à primeira vista. No meu tempo, quando eu praticava Judo, as pessoas vinham vestido de pijama branco, começavam a imitar o Bruce Lee e a dizerem que eu parti tábuas e a quererem desafiar-me para fazer combates de rua. E eu ficava a olhar e dizia, pah, isso não é Judo. Eu penso que a conquista da medalha olímpica foi um ponto decisivo, porque eu, quando cheguei de Sidney a Lisboa, houve um fenómeno mediático que eu nunca tinha vivido, e o Judo nunca tinha vivido. E as pessoas, pela primeira vez, é, pah, isto é o Judo e tal. Muito engraçado. Ganhámos uma medalha. As pessoas começaram a se interessar. E quando eu digo as pessoas, o comum dos cidadãos até é as pessoas mais influentes da política portuguesa, pessoas que tomam decisões. Temos um projeto social na Câmara de Lisboa, que se chama Formar Campeões para a Vida, que já mobilizou mais de 10 mil crianças ao longo dos últimos oito anos, e de forma gratuita, nas escolas. E o nosso objetivo final é muito claro, que é trazer o Judo para o programa curricular da escola pública. Para mim, a escola serve para formar campeões. E o Judo pode ser mais uma ferramenta interessante. Acima de tudo, o meu grande objetivo da escola de Judo é que ela fosse altamente autónoma. Ela viveu muito da minha energia, fui eu que investi financeiramente para que ela se concretizasse. Mas o meu grande sonho para a escola de Judo é que um dia ela funcione sem mim. E que seja a própria sociedade civil responsabilizar-se por gerir esta associação que está aqui para servir, para ensinar, treinar os cidadãos a serem campeões na vida. Lisboa é uma cidade que está virada para o desporto, vai ser a capital europeia do desporto. E o facto de termos entidades desportivas como a escola de Judo disponíveis para essas experiências, eu imagino que é uma criança ir ao jardim zoológico, ou ir ao museu do conhecimento, ou vir à escola de Judo. São experiências transformadoras que podem deixar marcas interessantes e que os ajudem a descobrir aquilo que lhes faz respirar. Porque quando nós descobrimos o que é que nos faz respirar, podemos nos tornar campeões.